Fala aí, jovem de boas! Aqui é o Caixa e hoje vamos para mais um vídeo do ESO OF TEAMS, mano! E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os navios das companhias e as velas de emissários, como é que pega, como é que funciona e como que eles são. Se esse vídeo te interessa, já clica no gostei e se inscreve no canal e vem com o Caixa, mano! Vamos que vamos! Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para você conseguir ganhar esses navios, você tem que estar votando o emissário. Então você tem que fazer isso que a gente fez, votar para emissário, vai aparecer ali a vela de emissário. Por quê? Porque conforme você estiver com a vela de emissário, você vai upar uma companhia e você vai ganhar muito mais XP e você vai ganhar muito mais dinheiro daquela companhia. E conforme essa tua reputação daqui começar a aumentar, você vai liberando os itens para compra. Vocês viram ali que meu estava 60 e tinha uma correntinha? Aqui a partir do nível 60, quando eu chegar no nível 60, eu vou liberar alguns itens para compra. Eu já vou comprar alguns itens desses que eu estava upando e não comprei, que eu queria comprar para mostrar para vocês aqui. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o navio de aliança mercante. Cara, é um navio muito bonito, com uma temática ali azul, branca e dourada, com a figura de proa de uma águia segurando uma carta. Bonito demais! Olha essa figura de proa aí, que bonita que é essa figura de proa, cara. E aí eu vou mostrar todos os navios para vocês, com todas as peças direitinho para vocês conhecerem, porque tem muita gente que não conhece. Caixa, como é que pega esses itens? Upando as companhias. A partir do nível 55, você já começa a liberar 60, 65 e aí vai indo, você vai liberando algumas pecinhas para você ir comprando. Bom, vamos lá. Vamos mostrar para vocês as peças internas, começando pelo canhão. Olha que canhão bonito, lembrando que esse é de aliança mercante, tá? O cabrestante, também bem bonito, o cabrestante de aliança mercante, são itens bem bonitos. Na verdade, todos esses itens de companhia são bem bonitos. E o timão de aliança mercante, que é um timão bem bonito também, beleza? Eles custam em torno de 60 a 62 mil cada um, se eu não me engano. Daqui a pouco eu vou comprar aí, vocês vão ver quanto que eles estão custando. Bom, eu não tenho todos esses itens. Quem tem é nosso brother aqui, o Darth Varela. Ele vai mostrar aí para a gente, vai equipando. Nós vamos aqui fazer um momento de apreciação dos navios para vocês conhecerem como que eles são. Mostrando aí eles bem de lado aí, bem direitinho. Olha só que figura de pro bonita, cara. E a cor desse navio é uma cor muito bonita. Um azul ali com branco com dourado. É uma cor bem bacana. E aí tem também a vela dos emissários. Como é que pega as velas dos emissários? É só você colocar a bandeira de emissários e ficar fazendo um monte de missão. E conforme você for fazendo a missão, você ganha umas velas específicas. Por exemplo, nossa aqui do momento, ela cessa em 15 dias. Aí você vai fazendo algumas missões ali com a bandeira de emissários para você ganhar essas velas. A primeira vela é uma vela mais simples e a segunda vela é uma vela bonitona, que brilha. É uma vela bem mais bacana, bem mais encorpada. Nós vamos mostrar para vocês todas as velas também dos emissários. E a gente vai mostrar o modelo simples e o segundo modelo, que é o modelo mais completo. Que é um modelo que brilha no escuro, beleza? Bom, vamos começar agora. Vamos mostrar, daqui a pouco eu já mostro. Vou mostrar agora os outros navios, que esse é o do acumulador de ouro. Que tem um tema verde escuro com dourado. Uma figura de proa ali com alguns itens de aliança de acumulador, né? Como os jarros, as moedas de ouro ali e tal. E a vela ali com a temática da chave e do ouro ali. Então, vamos mostrar agora canhão, cabra-estante e timão. Olha lá aí, ó. O bacana, esse canhão, ele tem tipo umas pedras bem verdes assim, bem bacanas, bonitas. Ele tem tipo uma tira de couro bem enrolado ali com uma temática de chave. O cabra-estante também. Ele tem uma temática ali parecida com chave ali com os cubos enrolados ali em volta. Eu achei muito bacana esse misto de couro com dourado e com essas pedras verdes, né? Tipo esmeralda. Ficou bem bonito aí, tanto figura de proa, timão e cabra-estante, né? Pra galera que não viu os itens aí dar uma olhadinha pra ver como que eles são. Bom, beleza. Agora eu vou mostrar também o da Ordem das Almas, beleza? Eu vou botar ali também o da Ordem das Almas pra vocês darem uma olhadinha. Ah, mas antes eu vou mostrar a vela pra vocês. A vela de emissários. Vamos mostrar ali a vela de emissários pra vocês. Essa é a vela comum da companhia e eu vou mostrar a vela de emissários. Tá aí ó, essa é a vela de emissários do primeiro nível, tá? Do primeiro estágio. O segundo estágio ela brilha, então a gente vai mostrar a noite pra vocês verem o brilho dela toda assim reluzente a noite. Mas esse é o primeiro estágio da vela. Agora sim nós vamos passar para o navio de Ordem das Almas. Vamos que vamos. Bom, tá aí eu vou começar pela figura de proa que é lindíssima. De longe o navio de Ordem das Almas foi o que eu achei muito mais da hora. Eu gosto muito de todos os itens de Ordem das Almas. Algumas pessoas aqui já me conhecem, já sabem que eu curto demais os itens de Ordem das Almas. E cara, olha a cor e a vela desse navio, a composição desse navio é muito bonita, cara. Eu gosto demais dessa coloração de navio, tá muito da hora. Uma cor bem mais escura, bem mais fechada. Eu achei muito mais bonito, cara, muito mais bacana. Aquela figura de proa ali é sensacional, né? Vamos conversar. E tá aí tudo full, inclusive com a bandeira de emissários de Ordem das Almas, né? Com tudo fechado, Ordem das Almas ali. Vamos dar uma olhada agora no canhão, cabrestante e timão desse navio aí. Vamos lá. Essa é a vela do primeiro estágio, né? Eu não mostrei pra vocês a vela de primeiro estágio. Bem bonita também. A vela muito da hora. E aí, como prometido, mostrar o canhão, cabrestante e o timão. A vela de primeiro estágio que eu digo é a primeira vela que a gente pega no emissários, tá? E lembrando que pra gente comprar esses itens, a gente tem que upar bastante nas companhias. E conforme a gente vai chegar em determinados níveis, a gente vai liberando esses itens pra compra. E emissários, você tem que fazer bastante pontos e vender bastante dinheiro, e vender bastante item pra ganhar bastante dinheiro usando a bandeira de emissários da companhia que você quer representar. Você conseguindo fazer isso, você ganha aquelas duas velas. Uma simples e uma de segundo estágio que eu tô chamando, que ela brilha no escuro, né? Olha esse timão, cara. Que timão maneiro. Eu acho muito bacana os itens de Ordem das Almas, cara. Esse timão aí é muito da hora. Bom, e agora nós vamos para... Eu vou mostrar pra vocês como que compra esses itens. Como é que funciona o sistema de compra quando você tá... Quando você chega em determinado nível, você tem como ir lá na barraca, na tenda, que seja, e você consegue comprar os itens dentro do navio. Então eu vou mostrar pra vocês como que compra. Eu não comprei, eu upei a... A... Acumuladores de ouro. Eu upei acumuladores de ouro e não comprei porque eu queria mostrar em vídeo pra mostrar pra vocês como é que funciona a questão de compra. Vocês veem que eu tô no nível... Eu acho que eu tô no nível 60. Tô no nível 65. Tá? Ou 60. E já tem o canhão ali disponível pra mim. Já pintado ali corudinho. Eu fui e comprei. E o cabrechante também. Eu fui e comprei. No momento que eu comprei isso, tem uma promoção de acumulador de ouro brilhante que eu posso comprar. Eu fui e comprei. Quando eu comprei a promoção do acumulador ali, ele liberou o timão pra mim. Aí eu fui e comprei o timão. Quando você compra o timão, você vai ver qual a próxima promoção e qual é o próximo item. E pra mim, a próxima promoção ali é o 70 que vai liberar o casco. E o próximo item que eu vou comprar vai ser o... É, vai ser o 70 que libera o casco. E o subsequente é o 75 que libera a figura de proa, beleza? Eu acho que é a figura de proa, não tô lembrado. Mas, beleza. Vamos agora mostrar as velas que brilham no escuro. Que são as velas de emissário no estágio mais avançado delas. Vamos que vamos. Olha essa vela, irmão. Que vela bonita, cara. Cara, essa vela é muito bonita. Durante o dia, ela tem as cores da própria companhia. E a noite, ela brilha no escuro de forma aí, cara. Muito bonita, cara. Essa vela é muito maneira. Eu vou mostrar pra vocês todas as velas das companhias. E no final, vou mostrar um pouquinho do navio de Ripper também. Que a gente não mostrou o navio de Ripper, beleza? Bom, então essa aí é a ordem das almas. Vamos agora para os acumuladores de ouro. Vamos agora para os acumuladores de ouro. Você vê que ela tem um dourado muito forte, muito intenso. Né? E umas moedas ali, uns dobrões. E a chave, né? Que seria a chave do baú. Para você abrir ali o baú e pegar o teu tesouro ali trancado no baú. Muito bonita também essa vela. E agora nós vamos para a vela da Aliança Mercante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá aí a vela de Aliança Mercante. É essa que ela tem essa coloração branca, dourada e azul. E ela brilha bastante também ali com o navio e com o tracejado ali do navio e dos locais onde a gente já passou, né? Bem bacana também, bem bonita essa vela aí de Aliança Mercante. Bom, e agora a gente vai estar simulando aí o navio de Reaper Hideout, de ossos de surfador. Porque o amigo aí do Varela, ele não tem o casco, o navio completo. Tá faltando algumas partes. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar o casco do navio, o casco do Kraken Tinto, que é um casco escuro e que segue um pouco o padrão das cores de ossos de surfador. E essa aí já é a vela que a gente também não tem. Mas essa vela aí é a vela do ossos de surfador de emissários, que é uma vela que brilha no escuro, que é uma vela bem bonita. Mas a gente vai conseguir ver aí a figura de proa, que é essa aí. Bem legal também a figura de proa. Ela tem uns pontos ali que brilham, o olho dele aqui, alguns símbolos ali na linguagem dos esqueletos que brilham, né? Daí vamos mostrar também ali o canhão, o cabrestante e o timão. Pra vocês deram uma olhada aí que ele fica bem bonito, esse navio. Tá aí, né? Vou mostrar pra vocês agora o canhão. Olha o canhão como é que fica, o cabrestante e o timão. O canhão, ele tem um material que ele parece um marfim. É como se fosse um osso mesmo, né? Feito de ossos por conta de ossos do surfador, né? E aí você vê o cabrestante, a ponta do cabrestante, ele parece que são ossos enrolados com umas tiras de couro e umas partes douradas ali, uns detalhes dourados, né? E você vê que esse detalhe ali segue também no canhão e vai seguir também no timão. E na parte traseira do canhão ali, você vê que tem uma caveira, né? E aí, olha só que cabrestante, que timão bonito. São vários pedaços de ossos ali. Nossa, esse timão é muito bonito, mano. Muito bacana esse timão aí. E é o item de ossos de surfador pra galera que ainda não viu, pra galera que ainda não acompanhou. Então é isso aí, é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês. Queria agradecer aí pra todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo e quiserem, queria ver os navios aí das companhias. Então já clica no gostei, se inscreve no canal e clique no link que apareceram na tela final. Obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima!